Quem é o jovem atacante que está sendo comparado com o Gabriel Batistuta? Será que o estilo de jogo dele é realmente parecido com o do ex-crack argentino? Será que ele vai vingar no futebol? Isso é o que vamos ver agora! Mas antes, já se inscreve aí no canal, deixe seu like e ative o sininho para ser notificado nos novos vídeos, beleza? Mateo Rettag nasceu na cidade de San Fernando, na Argentina. Em 29 de abril de 1999, joga como atacante e até o momento já defendeu os seguintes clubes. River Plate, Boca Juniors, Estudiantes, Tajeres e atualmente defende as cores do Tigre. E embora tenha nascido na Argentina, o jovem tem cidadania italiana por conta do seu avô e da sua avó que são italianos. E a comparação com Batistuta começa na sua aparência física. O ídolo argentino tem 1,85m de altura. Rettag tem 1,86m. Batistuta é ambidestro. Rettag também. Batistuta estreou no News Old Boys, teve poucas chances no River e arrebentou no Boca. Já Rettag foi revelado pelo River, teve poucas chances no Boca e explodiu no Tigre. Batistuta fez 31 gols em 99 jogos atuando no futebol argentino. Já Rettag tem 41 gols em 142 jogos. Em média de gols, Batistuta tem 0,31 e Rettag 0,28. Deixando as semelhanças de lado, vamos conhecer mais sobre esse promissor atacante. Na infância, o sonho de Rettag era se tornar jogador de hóquei sobre a grama. Assim como seu pai, Carlos Rettag, que é treinador e ex-jogador de hóquei. Mas o tempo foi passando e o garoto trocou o hóquei pelo futebol e deu muito certo. Ele começou no futebol aos 14 anos na base do River, onde ficou até 2016. Depois, trocou o River pelo maior rival, Boca Juniors, onde assinou seu primeiro contrato profissional. Porém, não teve muitas chances no time principal e acumulou empréstimos em outros clubes. E o primeiro clube que ele foi emprestado foi o Estudiantes, onde marcou 5 gols em 29 partidas disputadas, entre 2019 e 2020. Depois, passou pelo Tajeres, onde fez 7 gols em 61 jogos. E em 2022, pelo Tigre, ele alcançou o melhor momento da carreira. Foram 23 gols em 42 partidas disputadas. O bom desempenho no Tigre fez com que Rettag tivesse retorno apontado como um certo ao Boca. Mas na época, o vice-presidente e ídolo do clube, Rick Helme, optou por mantê-lo emprestado ao Tigre e continuar com Dário Benedetto no elenco. O que gerou vários questionamentos na mídia argentina. Já que Mateo Rettag havia sido o artilheiro do campeonato argentino no ano anterior, com 19 gols. Além disso, o que mais irritou a torcida do Boca foi uma das cláusulas contratual entre os times, que dá a opção de compra com valor considerado baixo ao Tigre. E a direção do Tigre já anunciou que vai exercer a opção de compra do promissor atacante. E os grandes clubes da Europa, como o Inter de Milão, Lazio, Atlético de Madrid e Milan, já estão de olho no jogador. Vale lembrar que Rettag já foi convocado pela seleção italiana para disputar as eliminatórias da Eurocopa. E em dois jogos pela Zurra, ele já marcou dois gols. Entre as principais características do atacante, estão a sua velocidade e força física. Ele também se destaca pelas finalizações de fora da área. E o bom cabeceio. Além disso, ele tem o costume de pressionar bastante a saída de bola dos adversários. O único título até o momento é o Campeonato Argentino da temporada 2017-2018 com o Boca. E também já foi artilheiro do Campeonato Argentino de 2022 pelo Tigre, com 19 gols marcados. No total, são 148 partidas disputadas, 45 gols marcados e um título conquistado. Sem dúvida, Matheus Rettag tem tudo para ser um jogador brilhante. Mas ainda tem muito futebol pela frente. Se vai seguir ou não os passos do ídolo Batistuta, só o tempo saberá. A verdade é que ele já provou que realmente tem um faro de gol bem apurado. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para nos incentivar cada vez mais, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo! Tchau!